Boa tarde, imprensa. Boa tarde aos internautas, aos ouvintes das rádios. Muito obrigado pela presença. Hoje, nós tivemos, na parte da manhã, uma reunião do Comitê Extraordinário de Enfrentamento ao Covid, onde nós debatemos vários assuntos relativos à pandemia, a esses novos movimentos que a pandemia vem acontecendo em patrocínio. E levamos todas as sugestões, as observações dos técnicos, dos médicos, do pessoal da vigilância sanitária, quanto às providências a serem tomadas, sempre com o intuito de diminuir o impacto da pandemia na nossa cidade e enfrentar de uma maneira coerente, tranquila, que dê privilégio à vida, à saúde, e que não tire das pessoas o ganha-pão e que o desenvolvimento econômico continue. Sempre com essa pauta, levamos ao prefeito, e o prefeito sempre preocupado com a saúde, com a vida humana e também com o desenvolvimento econômico da cidade, resolveu, então, através do novo decreto, decreto 3.882, fazer algumas mudanças nas regras que nós havíamos ou estávamos acompanhando e tendo na cidade de patrocínio. Como o mais expressivo desse debate foi a questão do toque de recolher. Nós vamos retornar ao toque de recolher, que foi uma medida adotada no começo do ano e de muitos bons frutos para a população, para a saúde. E esse toque de recolher vai retornar, dessa vez, a partir das 23 horas até as 5 da manhã do dia seguinte. Durante o toque de recolher, todas as atividades estarão com os alvarás suspensos, salvo aquelas de medicina, hospitais, farmácias eventualmente necessárias ao tratamento, pessoas que saiam do hospital, pronto-socorro. E todas as outras atividades estarão com os alvarás suspensos. Também ficará proibida a aglomeração em praças públicas e espaços públicos. A partir das 23 horas, isso será fiscalizado pela Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transporte. Todas as regras de afastamento e de ocupação com 50% nos estabelecimentos. Peço a atenção dos senhores internautas, dos ouvintes, de que esses 50% serão respeitados nos restaurantes, nos bares, para que não haja aglomeração com distanciamento das mesas, com uso de máscara, de álcool em gel, para que as pessoas mantenham essa distância dentro desse limite de horário. Nós aconselhamos que os estabelecimentos fechem às 10 ou 10 e meia, para que às 23 horas o deslocamento das pessoas para casa possa acontecer normalmente, sem nenhum transtorno para a sociedade, e que as pessoas que trabalham nesses locais possam ir embora sem nenhum percalço, nenhum problema. Quanto aos hipermercados, continua a regra para que eles utilizem o termômetro, o termômetro digital, também nos bancos, nas lotéricas. A gente tem que reforçar isso, que é muito importante o distanciamento entre as pessoas, que as regras sejam respeitadas. Colocar mais uma questão muito importante. Os salões de festa, que não são boates, não são danceterias, são salões de evento, eles também entram na regra dos bares e restaurantes e dos demais comércios da cidade, com o toque de recolher a partir das 23 horas. De modo que, como aconselhamento, é importante que esses estabelecimentos, eles se programem para funcionar até as 22 horas. Quanto à questão de clubes sociais, nós vamos manter os clubes sociais abertos, entretanto, com algumas restrições. Dentre elas, que não haja dentro desses clubes sociais serestas, música ao vivo, música ao vivo também nos bares e restaurantes ficando proibido, e que não haja competições esportivas, porque essas competições esportivas estão causando aglomeração. Essas aglomerações podem vir a transmitir o novo coronavírus. O estacionamento na zona vermelha, perto dos hospitais, continua suspenso. Para privilegiar aqueles doentes que precisam utilizar, a gente pede encarecidamente para que as pessoas que trabalham nos hospitais, trabalham no pronto-socorro, não utilizem dessas vagas, que deixem essas vagas exclusivamente para as pessoas que estão precisando, que estão indo ao hospital, que necessitam parar o carro para ter algum tratamento de saúde. Esse decreto entra em vigor a partir de amanhã. Continua a recomendação para o uso de máscaras, que a gente pede para a população que respeite essa medida, e que continue adotando todas as cautelas para que nós evitemos a maior massificação do vírus em um ambiente de frio. Estamos adentrando ao inverno, e depois até o secretário pode falar disso, estamos adentrando ao inverno, e com isso síndromes gripais podem acontecer com mais frequência. Estamos à disposição, o governo municipal, o prefeito municipal sempre preocupado, o prefeito da IROC, com a saúde da população e com o desenvolvimento da economia, vem fazendo essa administração dentro da pandemia com todas as cautelas para que a gente possa sempre beneficiar a saúde, mas também sem deixar de lado a pujança econômica da cidade. Então, essa é a mensagem da administração, do prefeito, é isso que o prefeito pensa para o bem da nossa população, e sempre aqui procurando o bem e o melhor para todos. O prazo vai ser de 15 dias, começa dia 8 e termina dia 21. Segunda-feira, sem ser na próxima semana, na outra. Secretário Luiz Eduardo Solomão, secretário de Saúde, na sua opinião, o que explica recentemente essa alta nos casos ativos no município de Patrocínio? Primeiramente, muito obrigado pela presença de todos, mais uma vez. Estamos aqui preparados para responder aos questionamentos da nossa comunidade. O que explica é simples, Fernando, é a consciência de cada cidadão do nosso município. Nós estamos percebendo ao longo das últimas três semanas que realmente houve-se um descaso com a pandemia. Hoje falei mais cedo na emissora de rádio que realmente nós percebemos que os mais jovens não têm o compromisso que deveriam ter e a responsabilidade que deveriam ter perante uma pandemia. Infelizmente, digo isso com pesar no coração, estamos tendo que tomar medidas. O Poder Público Municipal, através da Comissão de Enfrentamento do Covid aqui de Patrocínio, sugeriu ao prefeito, ao prefeito Deiró, que tomassem essas medidas. Por quê? Porque demos o voto de confiança à nossa população, mas, infelizmente, não falo todos, alguns não estão tendo o compromisso que realmente deveriam ter nesse momento de crise que estamos enfrentando. Boa tarde, Jânio Luiz, Rádio Módulo FM, boa tarde, secretário de Saúde, Luiz Eduardo Salomão, doutor Anderson Aprejo, procurador do município, secretário de Segurança, Trânsito e Transporte, doutor Danilo Pereira. Tem alguns eventos esportivos marcados para o final de semana agora. Esse evento esportivo vai acontecer? Vocês vão tomar alguma medida? Ou esse evento esportivo que vai ser realizado em patrocínio já tem algumas normas de prevenção de saúde? Boa tarde, Janinho. Todos os eventos esportivos que estão marcados foram realizados mediante pedido à prefeitura, com protocolo sanitário e atendendo todas as recomendações da vigilância sanitária. Não haverá nenhuma restrição quanto a esses eventos esportivos já marcados. E mesmo porque existe um protocolo, esse protocolo está sendo seguido. Nesse momento não é o foco, não entendemos que esse seja o foco de contaminação. E a comissão deixou bem claro hoje na nossa reunião que entendemos que o problema ou o agravamento se dá pelas aglomerações à noite, principalmente, como disse o secretário, de pessoas mais jovens, que talvez elas entendam que estão um pouco mais protegidas por serem jovens. E esse é o grande foco que nós estamos lidando. E pedindo ao ouvinte, ao telespectador, ao internauta que nos vê, que respeite, respeite o horário, que não aglomerem durante a noite. Fica essa mensagem para a população. Só complementando aqui, Anderson, em relação à pergunta do Jânio, eu acredito eu que ele esteja falando do evento de motocross, que vai ser realizado nesse final de semana. Nós já instituímos um protocolo de segurança, testagem de todos os atletas que aqui forem disputar essa prova, então tem todo um protocolo. E também ele não vai estar infringindo esse novo decreto, porque o decreto, ele auto fala, já assinei ele, que é às 23h às 5h da manhã, esse toque de recolher. A questão do som ao vivo, esse já tinha sido instituído via protocolo, que não poderia ter lá onde vai ser a concentração do evento. Então, ele não está infringindo nenhum desses pontos, nenhum desses pontos, desculpa, do decreto que vai entrar em vigor a partir de amanhã. Boa tarde, eu sou a Thais Busqueiro, da Difusora 98. Boa tarde, secretário Luiz, Anderson e Danilo. Em relação à vacinação, já que a gente está falando de faixa etária, tem uma previsão de quando vão começar a chegar nos mais jovens, as doses, como que está a cidade? Obrigado, Thais. Seja bem-vindo, acredito que é a primeira de muitas coletivas que você participa. Muito obrigado. Porque as prioridades nós temos que fazer em conjunto com o avançar das idades. Então, estamos realizando, aqui em patrocínio, esse avanço nas idades, para a gente alcançar o quanto antes possível as faixas etárias do Estado de Minas Gerais. Obrigada. Bom, muito obrigado a todos, obrigado pela presença. Eu quero dizer que... Ah, tem? Pergunta para o... Retorno. Pergunta para o secretário de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, Danilo Pereira. Secretário, na sua opinião, as fiscalizações no município, nas ruas, nos estabelecimentos, nas residências, neste momento, estão a contento no município? Fernando, as fiscalizações, elas sempre ocorreram desde o início do enfrentamento à Covid. Em cada momento, de acordo com a sua particularidade e de acordo com a legalidade que foi dada por cada decreto, nós promovemos as fiscalizações assim como foi determinado. Nas últimas semanas, nós tivemos medidas mais flexíveis e, com isso, as fiscalizações, elas também foram realizadas na forma como constava do decreto. Inclusive, não havia aí a proibição de uso das praças públicas, mas, percebendo, a secretaria percebendo a aglomeração nessas praças, iniciou uma fiscalização preventiva nas praças centrais, onde nós conseguimos promover ali, de forma efetiva, o isolamento social. Nesse momento, nós seguiremos com as fiscalizações dentro da legalidade que nos é dada pelo próprio decreto, onde, em especial, os estabelecimentos comerciais previstos no decreto, eles serão alvo de fiscalização. Volto a lembrar, inclusive, já para finalizar também, que nunca foi objetivo do município trazer penalidades para o cidadão. O objetivo do município de patrocínio é exatamente promover o isolamento social nos momentos mais críticos da pandemia e, com isso, fazer com que as pessoas não sejam expostas ao risco de contágio. É, na opinião de vocês, né, eu vejo, estou percebendo aqui na rede social da Rádio Módulo FM, que há uma discordância com relação a esse toque de recolher, né, que poderia ser um toque de recolher mais cedo. Na opinião dos senhores, esse toque de recolher às 23 horas, ele resolve em que, na opinião de vocês? Obrigado, Janinho, pela pergunta. e pela participação dos internautas nas redes sociais. Essa questão foi debatida, tecnicamente, pela comissão do coronavírus. Nós conversamos pela manhã, tivemos uma reunião até demorada, entre uma hora e meia e duas horas, onde foi colocada em pauta várias questões que poderiam ser medidas preventivas, medidas relativas ao enfrentamento do coronavírus. Chegamos ao horário das 23 horas, por um consenso da comissão, entre os técnicos, que é um horário onde não passar das 23 horas na rua facilita com que não haja as aglomerações em áreas públicas e em áreas externas. Isso não quer dizer, de modo algum, que esse decreto é rígido e nós ficaremos com as 23 horas eternamente ou durante os 15 dias. Caso haja um agravamento, caso haja uma necessidade, dentro da possibilidade da mudança nesse horário, a comissão estará se reunindo, estará verificando a viabilidade de uma mudança de horário para, sim, atender a população, para atender, sim, as pessoas para não se contaminar, não proliferar a doença e, em consequência, não estrangular o sistema de saúde. As medidas são para não estrangular o sistema de saúde. Luiz Eduardo, o município tem encontrado dificuldades para obter vacinas contra a Covid-19? Fernando, diante daquilo que o Estado, através da gerência regional, tem nos enviado, nós recebemos, sim, uma quantidade considerável, relativamente grande de doses, sim, nas últimas semanas. Nessa última remessa, nós percebemos que tivemos uma diminuição em doses enviadas a patrocínio perante os outros municípios que têm a mesma faixa etária de população ali, quase que 100 mil habitantes ou pouco mais. Nós já interpelamos junto à GRS, já solicitamos à gerência regional de saúde o porquê dessa discrepância de envio de doses a menor para nós aqui de patrocínio e a maior para um outro município do mesmo porte. Estamos aguardando a resposta deles e também o nosso prefeito Deiró esteve falando ao telefone com o secretário estadual de saúde e reivindicou mais doses ao município aqui de patrocínio. Muito obrigado a todos, obrigado à imprensa, obrigado aos ouvintes. Estamos disponibilizando o decreto no site da prefeitura, estou encaminhando também a Junta OAB Subsessão de Minas para a publicação dos comentários que ela fez da presidência sobre o decreto e vocês vão ter disponíveis dentro de alguns minutos no site da prefeitura. Boa tarde, muito obrigado a todos, obrigado pela presença. Obrigado. 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 Obrigado.